Ainda 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 pobre maje, ainda fin de saco, ainda de cuoto, ainda pobre na vez, ainda pobre maje, sa mode fraeve ou moche, mocai é pujeteu, puma álpe sol, moche, non, 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 ô, aidá, o, aidá, sa mode fraeve ou moche, mocai é pujeteu, non, 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 Foi Pablé Márcio Abel Aí tá Pablé Lá Vé Aí tá Pablé Cuxinho Aí tá Pablé Lá Vé Aí tá Pablé Plácer Aí tá Pablé Lá Vé Aí tá Pablé Cuxinho Aí tá Pablé Plácer Aí tá Pablé Lá Vé 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 A CIDADE NO BRASIL